Uma campanha que já se tornou tradicional e que está de volta. O 8º Batalhão de Paranavaí lançou nesta semana mais uma edição da Campanha do Leite. Uma ação que durante 10 anos vem ajudando muitas famílias em Paranavaí e região. De acordo com a PM, todos os anos a ação social arrecada milhares de litros de leite e ao fim da campanha destina esses alimentos a instituições da cidade e também da região que atendem pessoas com vulnerabilidade social. Este ano a campanha segue até o dia 29 de junho e as doações podem ser realizadas aqui na sede do 8º Batalhão ou nos destacamentos das cidades da região. Isso, a gente está iniciando a nossa Campanha do Leite. A nossa Campanha do Leite já tem 10 anos, então estamos na nossa décima campanha. Ela vai até o dia 29 de junho. Então até o dia 29 a gente está arrecadando o litro de leite. Então se qualquer pessoa quiser doar, empresas ou se até o público civil mesmo, se você trouxer uma caixinha de leite, um litro de leite, já ajuda a gente a complementar a nossa campanha. Então procure o Batalhão, a gente está fazendo a nossa Campanha do Leite, ela já começou, já estamos recebendo as primeiras doações. Então a gente espera a contribuição de todo mundo. Importante se alientar que durante esses 10 anos muitas famílias aqui de Paranavaí já foram ajudadas com a campanha. Isso, o nosso recorde de arrecadação foi de 21 mil litros de leite. Então a gente ajuda os asilos da cidade, ajuda creches, ajuda todo tipo de unidades assistenciais, a gente ajuda. Então tudo isso que a gente faz é com a ajuda da população que doa. Então o crédito dessa doação não é nem do Batalhão. O Batalhão em conjunto com todo o público civil, com toda a sociedade, com todos os empresários que nos ajudam todos os dias. Além desta campanha do leite, diversas campanhas sociais são realizadas pelo Batalhão de Paranavaí. Tudo isso para aproximar a corporação ainda mais da população. Isso, inclusive esse mês, essa campanha vai até o dia 29 de junho. E esse mês, no dia 11, a gente vai ter a nossa terceira corrida, que também tem o objetivo de nos auxiliar a arrecadar leite. Então a inscrição para a corrida, ela é uma caixa de leite. Então a gente também tem esse objetivo. E também no próximo domingo do dia 25, a gente vai ter a nossa caminhada. Então para famílias que quiserem trazer os seus pets aí para fazer a nossa caminhada, o nosso objetivo é arrecadação de leite. Então a inscrição é uma caixa de leite. Vamos ter brindes, conseguimos um apoio de vários brindes muito bacanas para auxiliar a gente nesse processo dessa corrida. Então a gente está trabalhando para conseguir arrecadar o máximo possível para fazer as nossas doações. Tudo que é arrecadado é doado.